Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui na Zona Norte de Manaus, aqui no Viver Melhor, onde a Prefeitura de Manaus, através do Prefeito Davi Almeida e do Presidente do IMU, do Paulo Henrique, vai estar realizando a entrega de mais esses ônibus novos para a cidade de Manaus. Então assim, ônibus novos aqui para a nossa capital e aqui para o Viver Melhor. Então eu lembro de alguns episódios que aqui no Viver Melhor o pessoal protestava muito contra a empresa Açaí. E aí, vai a empresa Açaí, né? E no passado, né? Antes do Prefeito Davi Almeida assumir. E aí foi trocado a concessão da empresa que tinha aqui na época. E olha que maravilha, né? Hoje são ônibus novos que estão sendo entregues aqui à população do Viver Melhor. O maior conjunto habitacional aqui da América Latina. 60 mil famílias, né gente? Aqui já foi inaugurado uma unidade de saúde da família Porte 4, chamado Prefeito Amazonino Mendes. Já inaugurado pelo Prefeito Davi Almeida. Essa unidade de saúde tem a capacidade de atender de mais de mil pessoas por dia. Estou aqui e a gente sempre acompanhando essas atividades, né? Aqui no bairro Viver Melhor. Alguns amigos que moram aqui nessa área. Quero agradecer a turma da saúde aqui nessa área também. E aqui tem o Carim, que é o diretor da unidade de saúde Afriguoro, né? E também a Cris, que é diretora da unidade de saúde da família Amazonino Mendes, né? Então aqui já foi feito o Prato do Povo, já foi feita essa unidade de saúde. A creche já está, a creche já está a ser inaugurada. A educação também, com unidades de educação bem avançada também aqui na área. A revitalização do canteiro central aqui, reordenamento também, né? Em breve a conclusão da feira aqui no Viver Melhor. E o maior, e o bairro planejado, que também vai ser aqui no Viver Melhor, com mais de 3 a 4 mil lotes de terra aqui nessa área. Vamos aqui com, vamos ver se a gente consegue falar com o nosso presidente aqui. E aí, tudo bem? Presidente, estamos ao vivo aqui no meu Instagram. Quero lhe parabenizar por mais uma entrega importante. Só diga quantos ônibus e a alegria de entregar esses ônibus novos. Eu estava falando agora há pouco que antes da gente entrar, eu como vereador e o prefeito Tavi e o senhor também aqui tinha um grande gargalo de transporte público. A comunidade sempre reclamava e sempre foi avançando. Vocês, na época, trocaram, inclusive, a empresa que prestava serviço, acho que era a saída. E hoje, os ônibus com ar-condicionado. É verdade, há uma preocupação do prefeito Tavi, esse sempre foi, é bom a gente esclarecer isso, um dos pontos que ele colocou no programa de governo dele, sempre foi uma preocupação com relação a essa questão de ter os veículos e com nova tecnologia. Então, houve um investimento em ônibus com ar-condicionado, que as empresas gradativamente vêm comprando. Então, já são agora quase 400 ônibus com ar-condicionado. E esses ônibus, nós estamos colocando ele em todas as áreas da cidade. Essa é uma área que... Por que a gente está entregando esses ônibus aqui? Porque esses ônibus vão atender essa região aqui. Então, vão atender aqui o Viver Melhor, vão atender aqui o Lago Azul, de modo que a população dessas áreas vai poder andar nesses ônibus modernos, com ar-condicionado, com carregamento. Quando, em todas as áreas da cidade, a mesma tecnologia. É essa a determinação do prefeito. Esse é o trabalho que a prefeitura tem feito ao longo desses três anos e meio, e que a gente pretende continuar até que toda a frota esteja renovada e toda a população tenha um transporte de excelência, um transporte de qualidade. Presidente, eu passo ali naquele antigo Café da Joelza, e está sendo construído, é o T7 lá? Lá é o T7. T7, né? Nós temos dois terminais em construção. O T7 avançou mais rápido que a reforma do T6. Nós temos os dois. O T7 já está sendo feita a concretagem, vereador, do pavimento. Então, como houve muita chuva, exatamente, a chuva, esse período de chuva atrasou tanto a obra de um quanto a obra de outro. O T7 já está, agora nós já estamos fazendo a parte de concretagem, toda a parte de concretagem dele já está, começou na semana passada. Eu vi que o telhado está quase todo pronto. O telhado está pronto. Então, o telhado está pronto, toda a parte de estrutura, banheiro, todas essas partes estão prontas. A gente está fazendo a instalação de cabeamento de fibra ótica para as câmeras, para os televisores, e o pavimento, que é o que estava mais atrasado, que é essa parte do concreto. Uma parte já foi concretada a semana passada, está sendo concretada a outra parte essa semana, a gente deve entrar na próxima, e vai levar 20 dias, 21 dias, para fazer a cura do concreto. Então, a gente vai acabar aqui o concreto, vai curar ali para o final do mês de julho, que é quando a gente deve inaugurar o terminal, já em plena operação, para aquela área da cidade ali, aquela área do Tarumã, do bairro Tarumã. Com relação ao T6, é bom a gente esclarecer. O T6 do projeto contratado, para o projeto que foi executado, houve algumas alterações por solicitação da Arcepan, por solicitação dela que vai operar a rodoviária. Como é uma rodoviária, então houveram alguns ajustes. Ampliação das baias de embarque e desembarque, uma ampliação do telhado para fazer a cobertura. Sempre para melhor, né? Sempre para melhor. Uma separação física de embarque e desembarque, para que haja mais controle de segurança. Então, essas modificações, elas levaram mais três meses para que fossem refeitos os projetos, e a obra está seguindo de acordo com o cronograma reajustado. A obra tinha uma previsão de término para julho, essa previsão passou para novembro, de modo que ela vai atrasar um pouco, mas ela está em andamento, tá? Então, houve uma atualização do projeto para incorporar alguns serviços novos, por conta da rodoviária e por conta da legislação que a Arcepan quer utilizar para ali. Nós queremos que a rodoviária seja uma rodoviária também muito moderna, que os controles sejam todos automatizados, por isso houveram essas modificações. Mas a obra continua. Parabéns, presidente Paulo Henrique. Qual é a tecnologia embarcada nesses novos ônibus? A gente tem aqui os ônibus Euro 6, né? É um ônibus que ele polui muito menos do que o modelo anterior. Então, é um ônibus com a tecnologia nova de motorização. Nós temos aqui a direção, tudo que tem de mais moderno. Nós temos os ônibus aqui. Os ônibus mais modernos do Brasil são os ônibus que a gente tem aqui em Manaus. É isso. Muito obrigado. Sucesso. Obrigado. A gente tem sempre feito um grande trabalho, pavimentação em relação à questão também de sinalização, a questão dos semáforos inteligentes. Não é fácil, né? É, esse semáforo inteligente é uma coisa interessante, porque o nosso sistema, a gente não ficou apenas no semáforo para o trânsito normal. Nós fizemos uma junção, nós fizemos com que as duas empresas, a empresa que trata da tecnologia dos ônibus, do controle, do GPS, do controle dos ônibus, nós fizemos uma reunião com a empresa do semáforo inteligente e nós fizemos um sistema onde os dois sistemas conversam. Isso é inédito no Brasil. De modo que hoje os ônibus, o sistema, o sistema de semáforo sabe aonde o ônibus está passando. E aí ele pode, dependendo, porque existe uma matriz de inteligência. Se o ônibus estiver se aproximando do semáforo e ele estiver no horário, estiver tudo certinho, o semáforo trabalha normalmente. Se o ônibus estiver atrasado, esse ônibus vai ter uma prioridade, que é justamente para ele passar mais rápido naquele sinal, vai ter uma extensão de verde para que ele passe mais rápido naquele semáforo e ele consiga ganhar tempo. Quanto de tempo a gente já ganhou, desde o início da sua gestão com o prefeito Davi, dessa mobilidade? Porque as pessoas acabam não sabendo que tudo isso é monitorado, né? O tempo da circulação do ônibus em relação à velocidade média, né? Sim. Avançou isso, né? Nós tivemos um aumento de velocidade média dos ônibus, uma diminuição do tempo de viagem medido no mesmo percurso e nós temos para os veículos, naquelas áreas onde o semáforo inteligente já está trabalhando... A gente tem uma velocidade maior, o tempo de passagem ali é menor em relação ao tempo anterior. A média, né? E uma coisa muito importante, porque aquele sistema é um sistema que está saturado, é uma diminuição no intervalo de saturação. O que é isso? O congestionamento que começava, por exemplo, 4 horas da tarde e terminava 8 horas da noite, ele começa um pouco mais tarde, ele começa às 5 horas e vai até às 19 horas. Então você encurtou o tempo de saturação com uma velocidade maior dentro desse horário de saturação. Isso é ganho de tempo para as pessoas, é economia de combustível, é menos poluente que é emitido e lançado ao ar. Tá bom. Vou liberar o senhor aqui para o senhor fazer o seu trabalho, mas tem uma coisa muito importante que foi feita, que é o aplicativo, né? É o aplicativo. O aplicativo. Todos que têm o ônibus, é uma coisa que é muito, hoje é muito simples, mas é um avanço muito grande. Você não precisa ir para a parada de ônibus uma hora antes, meia hora antes e saber que hora o seu ônibus vai passar. Você baixa o aplicativo Cadê Meu Ônibus, diz ali qual a linha que você vai pegar, o ponto de ônibus que você vai pegar, porque ele tem um localizador de GPS e aí ele vai te dizer o horário que o ônibus vai passar. Então você vai para o ponto de ônibus, faltando 10 minutos, 5 minutos, você evita de estar ali exposto ao sol, à chuva, à insegurança de estar ali por ser assaltado. Enfim, isso melhora o tempo das pessoas de estar esperando o ônibus. E se você quiser sair de um lugar da cidade e ir para outro, você diz, eu quero ir do Coroado e quero ir para Ponta Negra. Aí ele vai dizer, o ônibus que você vai pegar, o ponto, o tempo que vai levar, onde você desembarca e onde embarca no próximo ônibus. É um sistema fantástico. Presidente, obrigado, tá, pelas informações. Você que nos acompanha aqui nas redes sociais, por isso que a gente apoia e está aqui na base do prefeito Davi Almeida, porque aqui o trabalho não para. É, vereador, e parabéns pelo seu trabalho. O vereador é uma pessoa que tem sempre contribuído com ideias para a gente, muitas ideias que a gente já levou lá para a gente, que a gente já colocou em prática. Muito quebra-mola, muito quebra-mola. Muito quebra-mola, sinalização, que é muito importante. Parabéns, vereador. Valeu, obrigado, presidente. Valeu, pessoal. Então é isso. A gente está aqui no Viver Melhor, onde a prefeitura de Manaus, o prefeito Davi Almeida, juntamente com as empresas de ônibus, estão entregando aqui, ó, dezenas de ônibus aqui. São mais de, eu acho que uns 30 ônibus aqui na área do Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. Forte abraço, agradecer a todos vocês que acompanharam aqui com a gente, essa live é ao vivo aqui, e a gente teve a participação do presidente do EMMU, o doutor Paulo Henrique, né? Então assim, gente, forte abraço. O trabalho do vereador Elan não para na cidade de Manaus, por isso que nós sempre, sempre estamos juntos aí com o nosso prefeito Davi Almeida. Por causa disso, ó, entregas importantes na cidade de Manaus para melhorar a vida de quem mais precisa. Dê um comando, valeu!